Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Café com Jesus. Hoje, nesse episódio, eu quero falar sobre o cristianismo primitivo. O que seria o cristianismo primitivo? O que é que eu chamo de cristianismo primitivo? O cristianismo primitivo é aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou durante o seu período de pregação em Israel, basicamente em Israel, tudo aquilo que ele ensinou e que ele pregou, e só, e pura e simplesmente. Porque isso existiu durante o tempo em que ele viveu, a partir dos 30 anos, quando ele começou a pregar, até a sua morte. E aí, em seguida, os seus apóstolos saíram de Israel, se espalharam, por orientação dele em vida, se espalharam em duplas, como Jesus, ainda em vida, havia treinado eles, a passagem nos evangelhos que mostra como ele mandava de dois em dois para diversas regiões de Israel para pregarem, fazerem curas. E depois voltavam e Jesus comentava, orientava. Então, Jesus estava, naquela época, treinando os seus apóstolos para depois da sua partida. Porque, após a partida de Jesus, se não fossem os apóstolos saindo de Israel, pregando pelo mundo, talvez hoje nós nem ouvíssemos falar de Jesus Cristo. Os seus apóstolos tiveram uma importância enorme. E Jesus, então, os treinou para pregarem. Então, após a morte de Jesus, é que nasce mais o chamado cristianismo. Antes, Jesus pregava, ninguém chamava aquilo de cristianismo. Depois que ele morreu e que foi chamado de Cristo, do grego, que significa ungido, dali é que os cristãos ficaram conhecidos como cristãos. Como cristãos. Porque, enquanto Jesus estava vivo, material na terra, os apóstolos, nem os seus seguidores, as pessoas que admiravam Jesus, que seguiam os seus ensinamentos, não eram chamadas de cristãos. Eram seguidores de Jesus de Nazaré. Mas, depois da sua morte, depois da sua partida, os apóstolos e outros seguidores passaram a ser chamados de cristãos. E eles, então, se espalharam. Pedro e Paulo, que não foi apóstolo, veio depois, perseguidor dos romanos, foi convertido, foram para Roma, pregaram em Roma, tiveram importância enorme em Roma. Mas, durante 300 anos, o cristianismo foi perseguido, foi perseguido pelos romanos. Em Israel, inicialmente, foi perseguido pelos sacerdotes do Sinedra, aqueles que foram responsáveis pela morte de Jesus. Os romanos executaram. Mas, quem insistiu para que Jesus fosse morto pelos romanos, foram os sacerdotes. Então, após a morte de Jesus, eles empreenderam uma perseguição muito violenta aos cristãos. Inicialmente, aos apóstolos. Como os apóstolos fugiram, nenhum foi preso, se esconderam e depois foram saindo de Israel. Nenhum foi preso ali em Israel. Se espalharam pelo mundo pregando. E o cristianismo, então, se espalhou, mas foi perseguido durante 300 anos. Em Roma, existem as famosas catacumbas, que são escavações, cavernas, debaixo da cidade de Roma, que era a sede do Império Romano, onde ficaram famosos os encontros dos cristãos, as escondidas. Realizavam ali seus encontros, seus cultos. E o que eram esses cultos? Eles se escondiam. Durante 300 anos, após a morte de Jesus, os cristãos só falavam de cristianismo, só falavam de Jesus, só pregavam aqueles ensinamentos de Jesus, as escondidas. Não existia uma igreja física. Não existia uma igreja física. Durante 300 anos, não existia igreja física, porque os cristãos eram perseguidos. só a partir do imperador Constantino, no século IV, 300 e pouco após a morte de Cristo, Jesus, é que ele, o imperador, liberou o culto dos cristãos. Ele liberou o cristianismo. Ele decidiu que os cristãos poderiam professar a sua fé, pregar os seus ensinamentos, se encontrarem sem nenhum problema. E, pouco tempo depois, dessa liberdade de culto aos cristãos e dos cristãos, pelo imperador romano Constantino, que era imperador em Constantinopla, os cristãos passaram a pregar sem medo, sem medo, e depois nasceu a igreja. A igreja agora material física, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Foi criada ali no século IV, 300 e alguma coisa. Mais ou menos 300 anos, a morte de Jesus, a Igreja Católica surgiu. Quando surge a Igreja Católica, trazendo um pouco da experiência da religião romana, que ele chamava de pagã, politeísta, aproveitaram datas de festividades dos deuses romanos, como 25 de dezembro, foi estabelecido como o nascimento de Jesus. Isso não tem nenhuma comprovação de que Jesus nasceu 25 de dezembro. Isso era uma data de uma grande festa, um grande festival da religião romana, a pagã. Mas isso foi incorporado pela Igreja Católica depois. E por aí vai. Se adorar os apóstolos, construir imagens dos apóstolos, estátuas, tudo isso veio depois com a Igreja Católica. Durante os 300 anos de cristianismo, antes da liberdade de culto, de expressão religiosa, antes do surgimento da Igreja Física, a Católica Apostólica Romana, não existiam imagens. Não tinha imagem nem de Jesus, nem dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam que poderia ser considerado como um ritual quando eles se encontravam às escondidas? Apenas aquilo que Jesus, na última ceia, disse para eles fazerem em sua memória, que era partir o pão, como ele disse, esse pão, partam e comam, porque é o meu corpo, e o vinho é o meu sangue, da Sagrada Aliança e tal. A única coisa que eles passaram a fazer, antes de surgir uma igreja organizada, a Católica, era isso. E mais nada. O resto era pregação, ensinando as palavras de Jesus. Não tinha mais nada. Não tinha confissão, não tinha roupas especiais para os líderes religiosos. Quando a igreja surge, é que vêm as roupas. Aí a igreja vai ficando rica, cada vez mais rica. Aí vêm as roupas diferentes, dos padres, dos bispos, dos arcebispos, dos cardeais. Tudo isso veio com a Igreja Católica. O Papa com aquelas roupas, com ouro, o Vaticano cheio de ouro. Tudo isso veio com a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois vieram outras igrejas cristãs. Lá por volta de 1500, houve o surgimento de Lutero, Martinho Lutero, com a Reforma. E aí surge uma outra igreja. Agora, o cisma dentro da Igreja Católica, dividindo ali os cristãos, católicos e protestantes. Aí vem a perseguição aos protestantes. Mas, até o surgimento da Igreja Católica, o que os cristãos faziam? Simplesmente se encontrarem, conversavam, pregavam aquilo que Jesus ensinava e nada mais. E o único ritual que eles tinham era de partir o pão, dividir, e beber o vinho também, passar a valer a taça, de mão em mão. E só. Não tinha mais nenhum outro tipo de ritual. Ninguém usava roupa especial. Os líderes, aqueles que tinham mais conhecimento, que eram os mais pregadores daquela fé nova, chamada cristianismo, eles não se destacavam por meio de vestimentas. Era apenas, tendo mais conhecimento, eles ensinavam, se tornavam como se hoje fossem uns pastores, mas não eram padres com roupas diferentes, com missas. Tudo isso, a missa católica, ela veio surgir com a Igreja Católica muito depois. Antes da Igreja Católica, não existia missa no cristianismo. Durante 300 anos, não existia missa entre os cristãos. Então, o cristianismo, o que eu chamo de cristianismo primitivo, é exatamente esse período ali de 300 anos, ou 300 e poucos, consideramos o tempo de vida e pregação de Jesus. Então, foram 300 e poucos anos em que, simplesmente, as pessoas se reuniam, conversavam, e pregavam aquilo que Jesus ensinou, a sua doutrina de coração, ou do coração, não era uma doutrina filosófica complexa, como a filosofia dos gregos, nem de outros filósofos que vieram depois, depois da Idade Média, no Iluminismo, na Era Moderna. A filosofia ou doutrina de Jesus simplesmente de amor ao próximo, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, perdoar, perdoar, não apenas 70 vezes, mas 70 vezes, 70 vezes, 7 vezes, que significava perdoar de forma ilimitada, reconciliar com o próximo, muito mais importante do que ir para o templo para fazer oferendas a Deus. Então, a oferenda mais agradável a Deus era se reconciliar com o seu próximo, era amar o próximo, era fazer o bem ao próximo. O não julgamento que Jesus expressou muito naquela passagem da mulher adulta, que ele diz, tira a primeira pedra àquele que estiver sem pecado, ou seja, ensinando a não julgar. Todos nós temos pecados, então, nenhum de nós deve julgar o próximo. Então, essas coisas que resumem o ensinamento de Jesus, o amor, o perdão, a reconciliação, o não julgamento, e por aí vai, o desapego das coisas materiais, essas coisas que Jesus ensinou em vida e que depois os seus apóstolos deram continuidade pregando pelo mundo, ali pela Europa e parte ali da Ásia, do Oriente Médio da Ásia, Ásia Menor, isso era um cristianismo puro, era apenas aquilo que Jesus pregava. Então, durante 300 anos, durante 300 anos, os cristãos simplesmente e puramente pregavam aquilo que Jesus passou para os seus apóstolos e para as pessoas que o ouviram enquanto ele estava vivo, materialmente falando, com um corpo de carne aqui no mundo material. Depois que vem a Igreja Católica, a primeira Igreja Cristã, Igreja organizada, uma instituição com espaços físicos, com igrejas mesmo, agora no sentido físico, e aí vem uma, duas, três, e aquelas igrejas se espalharam, hoje tem Igreja católica ou cristãs, evangélicas, protestantes e tantas outras, espalhada no mundo todo, praticamente todos os países do mundo têm igrejas cristãs, mas, durante 300 anos depois da morte de Jesus, não existia uma igreja física, os cristãos só falavam de amor, de paz, de reconciliação, de perdão, de não julgamento, desapego das coisas materiais, basicamente isso, isso resume a doutrina e os ensinamentos do mestre Jesus, e era só isso, e era só isso, então, esse é o cristianismo primitivo, como eu chamo, eu me considero basicamente cristão, eu me considero budista, me considero espírita durante muito tempo, não posso negar que tem uma grande influência espírita, um pouquinho budista, um pouco da filosofia, um pouco da teosofia, mas eu sou, acima de tudo, um cristão, mas eu sou um cristão não de igreja, de nenhuma igreja, não pertenço e não frequento nenhuma igreja, então, eu não defendo nenhuma igreja, também não condeno nenhuma igreja, de forma, algumas pessoas são livres para frequentarem as igrejas que quiserem, eu sou, basicamente, cristão, me considero cristão, procuro seguir o máximo possível os ensinamentos de Jesus dentro daquilo que realmente ele ensinou pura e simplesmente, nada de batismo, nada de missa, aqueles rituais todos complexos, muitas vezes com castiçais, no passado era de ouro puro, que o padre usava nas missas, hoje eu não sei mais exatamente o que é, se é um ouro puro, mas o Vaticano ainda tem muito ouro, usa muito ouro, até o Papa anterior, o Papa Francisco, os papas usavam um crucifixo de ouro, de ouro, Jesus nunca usou ouro, nunca carregou ouro, seus apóstolos nunca usaram ouro, nunca tiveram ouro durante a sua vida, mas o Vaticano teve muito ouro, os papas, durante séculos, usavam ouro já pendurado no pescoço, uma cruz grande de ouro pendurada no pescoço, o Vaticano tinha muito ouro, o Vaticano hoje é a maior instituição e mais rica instituição do planeta, ficou muito rica na Idade Média tirando dinheiro de pessoas que ela mandou para a fogueira, que ela queimou, chamando de herege, chamando de bruxo, de bruxa, completamente diferente daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que os apóstolos depois pregaram e que os primeiros cristãos no período de 300 anos a partir de Jesus pregaram também, eles não tinham confissão, ninguém precisava confessar seus pecados para eles, porque eu confesso meus pecados a Deus, Deus não é onisciente, Deus não está em todo lugar, Ele não está dentro de mim, não está dentro de você, não está dentro de todos nós, então não preciso me confessar a um padre, a seja lá quem for, os meus pecados, porque eu penso, e há muito tempo, porque quando a igreja instituiu aquela confissão na igreja, conduzia, e como é que se diz, elas convenciam, convenciam as pessoas a se confessarem com frequência, a gente vê isso em séries, nos filmes, os padres, até no interior, principalmente, cobrando a confissão, quanto tempo, meu filho, quanto tempo você não se confessa, não se confessa, então quando a igreja católica criou o instituto da confissão, era para quê? nos lugares pequenininhos, as pessoas confessavam os seus pecados, a igreja, através do padre, sabia dos pecados, sabia dos podres de todo mundo que você confessava, e conhecimento é poder, como se diz, conhecimento é poder, imagine um padre num lugar pequenininho, em que ele sabe da vida de todo mundo, ele sabe do podre de todo mundo, porque as pessoas confessam tudo com medo do Senhor, com medo de Deus, as pessoas confessavam tudo, inclusive crimes cometidos, e os padres sabiam de tudo, isso era poder, poder para a igreja, alguém se confessava a Jesus? Não, alguém se confessava seus apóstolos depois que ele morreu? Não, e depois os outros líderes, tantos líderes religiosos que tiveram, que não eram bispos, nem arcebispos, nem cardeais, nem papa, durante 300 anos, não existia essas coisas, 300 anos, alguém se confessava, se reunia e se confessava a um homem, a uma pessoa? Não, então, o que eu admiro é aquele cristianismo primitivo que existiu e sobreviveu durante 300 anos, depois de 300 anos, quando nasceu a igreja, aquele cristianismo primitivo acabou, acabou, não acabou o cristianismo, acabou aquele cristianismo primitivo, puro, sem acréscimos, nasceu uma grande e poderosa organização, cheia de rituais, criaram muitos rituais e passaram a enriquecer, enriquecer com doações e tomando dinheiro de pessoas, tomando dinheiro dos judeus durante muitos séculos na Europa, com as perseguições aos judeus, os papas, as famílias ricas, pagavam para poder ter um filho lá virando papa, como a série Os Borjas, que eu vi há muitos anos atrás, mostrava. Então, o que eu admiro é o cristianismo primitivo. O meu Jesus é um Jesus lá do passado, puro e simples, com a sua pregação pura, sem acréscimos, sem nada acrescentado em cima do que ele falou. É nesse Jesus que eu acredito, é esse Jesus que eu sigo, que eu comemoro e que eu divulgo aqui através dessa série de vídeos Café com Jesus. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio e vamos tomar um café com o nosso admirável e fantástico Mestre Jesus. Até a próxima, um forte abraço!